Fala galera, beleza? Aqui Ian. E bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, cara, eu vou tá falando aí, é... agradecendo aí pra você por a gente chegar aí 2 mil inscritos, beleza? Já tamo aí com 2006, já foi um pouco meio atrasado porque... é... não tava dando pra fazer vídeo, beleza? É... a gente chegou aí a 2 mil inscritos. Nesse dia não deu pra gravar vídeo, mas eu tô trazendo aí um vídeo diferenciado. Porque o canal agora é de jogo. Mas aí eu vou trazer esse vídeo pra vocês de vlog, beleza? E eu fiz algumas coisas lá dentro da... aí dentro eu vou falar pra vocês. Quando eu chegar lá eu volto, beleza? Com vocês. Falou! E galera, eu esqueci de dar a vida pra vocês que tá gravando meu vídeo aqui. É minha prima, se inscreve no canal dela, tá na descrição. Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Elisa. Então, vamos parar de enrolação e vamos lá pra dentro agora, né? Fui, mano. Falou! Aqui, estou com a Elisa. Oi! E a gente vai tomar suco com o foco aqui. É... daqui a pouco a gente vai fazer... Daqui a pouco a gente vai fazer um brinde aqui. Quando a gente terminar. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, a gente vai fazer um brinde aqui. Então, vamos lá, né? Hashtag 2k! Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Falou! O que que tu fez mesmo? Fui!